Ainda dá tempo de correr e aproveitar para conhecer a exposição Vinícius de Moraes por toda a minha vida. Poeta, compositor, dramaturgo e diplomata, Vinícius de Moraes foi um dos fundadores da Bossa Nova, movimento musical surgido nos anos 50. Entre os seus maiores sucessos está a Garota de Ipanema, em parceria com Tom Jobim. A exposição é dividida nos núcleos Música, Poesia e Cidades, além de um espaço inteiramente dedicado à obra infantil, Arca de Noé, lançada pelo poeta em 1980. Também é possível conferir manuscritos com versões preliminares de diversas canções icônicas que se tornaram parte da cultura brasileira. Para contar um pouco mais da história de um dos maiores artistas brasileiros, vídeos de apresentações marcantes e correspondências trocadas por ele, principalmente com o amigo Tom Jobim. Obras de artistas plásticos amigos de Vinícius, como Portinari, também são exibidas. Entre os destaques das obras está o trabalho Retrato de Vinícius, feito por Cândido Portinari em 1938, que é exibido pela primeira vez em sua versão original. A exposição vai até o dia 26 de fevereiro no Farol Santander, em São Paulo, com ingressos a partir de R$ 15,00.